Fala Jogadores, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Jurassic World, o Jogador Exatamente Nesse vídeo, falarei de eventos, como por exemplo, o evento do Micropossauro, ok? E também, o evento dos Monstros das Profudezas, ok? Hoje tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês, ok? E também, de uma pista dessa criatura que virá nesse fim de semana, ok? Então, bora lá Então, é o seguinte, na primeira partida do evento do Micropossauro, eu enfrentei aqui, calma aí Aqui Na primeira partida do evento do Micropossauro, eu enfrentei o Eriops no nível 10, onde necessitava usar só apenas um carnívoro, ok? E na segunda partida, deixa eu colocar aqui embaixo, não, calma aí, eu vou deixar aqui atrás, que é um bom lugar aqui pra deixar, ok? Na segunda partida, eu enfrentei um Pryonossucos e um Micropossauro no nível 20, ok? Onde nessa segunda partida, ele necessitava de apenas dois carnívoros, ok? Na terceira partida, necessitava de três carnívoros contra um Protreogrinos no nível 10, um Sakus no nível 19 e um Postor nível 32, ok? E aqui pra vocês verem o pacote do Micropossauro, ok? Lembrando que nós teremos hoje uma pergunta sobre ele, ok? Teremos uma pergunta sobre o Micropossauro, ok? E aqui pra vocês verem, ok? Então, vamos dar cuidado E também a gente está tendo esse Uerossauro fiel, ok? O Uerossauro está disponível como uma fiel recompensa, sabe o que é, né? Na verdade, até verifiquei lá, até verifiquei a loja de pacotes e pelo visto não tem nada mostrando o Uerossauro, ok? Mas vai que eu não tenha achado, né? E esse aqui que eu deixo rolar, ok? Aqui diz o seguinte, prepare suas dinogranas e role até o final para ver o novo pacote disponível, ok? E como você pode ver, tem uns 6, não, 3, 6, 7, 8, não pode ver Na verdade, tem uns 7 pacotes, ok? Tem uns 7 pacotes, ok? E também pra vocês verem aqui, o quanto é que custa o Deinonicos, tá? Ele custa 7100 de DNA, ok? O sócio foi aproveitar a promoção e ele custa 2500 de DNA, ok? E também, nós estávamos... Na verdade, acho que até agora a gente ainda está tendo esse pacote do Mamute Lanoso Faltando 2 dias e 23 horas para acabar o tempo desse pacote aqui, ok? Ele custa 20 mil pontos de lealdade, tá? Com o dinheiro do jogo, ok? E também, aqui a gente vai ver os fatos agora, ok? Só pra vocês verem aqui no nível 11, nível 21, nível 31, ó Olha, mas que lindo, muito lindo mesmo Se não está necessário, não está pronto Alimente seu dinossauro até que chegue a nível 40 Desbloqueie o Ocho da Poçada no Mercado Fundido Para você conseguir, você precisa do Ostracicassauro e do Micropossauro a nível máximo, ok? Olha só Então vamos lá No nível 1, tem 283 de vida, 89 de ataque e produz 144... Ele produz 144 moedas depois de 3 horas, ok? E lembrando, que no final desse vídeo a gente vai ter uma pergunta, ok? Só um aviso para vocês Vocês... Ou dá um chute, ok? Mas vocês tem que se lembrar algumas coisinhas daqui, ok? Porque como vai ter uma pergunta sobre o Micropossauro no final desse vídeo É melhor você se lembrar uma dessas informações aqui, ok? O primeiro até o quarto fato, mas é um deles, ok? Um deles, ok? Essa pergunta é bem simples, ok? Então, bora lá Vamos para o primeiro fato, ok? Lembrando de uma coisa É... Seria tipo um roubo se você voltasse aqui nos fatos e achasse a resposta facilmente É melhor você... É melhor você adivinhar do que achar, entendeu? Por isso que é melhor você se lembrar e depois você responde a pergunta, ok? Ok? Eu quero que vocês adivinhem Não quero que vocês fiquem procurando respostas não, ok? Eu quero saber o quão inteligente vocês são, ok? Ok? Quero ver o quão inteligente vocês são, ok? Bora lá para o primeiro fato Você sabia que micropossauro significa lagarto de olhos pequenos? É, faz sentido porque, olha o tamanho dos olhos do micropossauro É muito pequeno Ai, meu irmão No nível 11, ele tem 551 de vida, 172 de ataque e produz mais de 3.000 sem moeda depois de 3 horas Ok? Agora vamos para o segundo fato, ok? Os clones de micropossauro da Índia tem matizes esmeraldas que possibilitam que ele se misture à água pantanosa Olha aí, caraca! Ah, tipo essa coloração aqui, entendeu? Que se vocês forem parar para pensar, essa coloração aqui serve como uma ótima camuflagem para um micropossauro Que como nós sabemos, a água do pântano é tipo essa mesma coloração, entendeu? Se vocês forem parar e pensar um pouco, ok? Olha só, olha só, diz assim o segundo fato Os clones do micropossauro da Índia tem matizes esmeraldas que possibilitam que ele se misture à água pantanosa Que ele se camufla, ok? Ok? Como um pântano também, que na verdade quando eu digo que o micropossauro se camuflando Não estou dizendo que a camuflagem é o mesmo do Indomino 7, simplesmente mudando de cor Não! Eu estou dizendo que essa coloração do micropossauro pode ser capaz que ele consiga se disfarçar Que ele consiga se camuflar a paisagem, entendeu? Não estou dizendo que o micropossauro tem a habilidade de mudar de cor Mas ele tem uma coloração capaz de fazer com que ele se camufle ao ambiente, ok? Como um pântano Agora vamos para o nível 21 Ele tem 897 de vida, 280 de ataque e produz mais de 12 mil moedas depois de 3 horas Ok? Agora vamos para o terceiro e penúltimo fato, ok? A mandíbula do micropossauro, apesar de não ser tão destrutiva quanto a do Super Croc Possui diversos dentes super afiados Ai, mano Ai, mano Mano do céu Por que ele foi envolver o Super Croc? Ó, lembrando que o Super Croc Ele é tipo um crocodilo, só que super, entendeu? Eu já ouvi falar dele Mas eu acho que Eu já assisti esse filme, tá? Aqui o Super Croc Ele parece um filme, só que É muito antigo Para você que ele menciona É muito antigo Mas eu já me esqueci Mas vocês podem pesquisar pelo Youtube Pelo Google Sobre o Super Croc Ok? Vocês vão ver que ele é tipo uma... Vocês vão ver que ele é tipo um crocodilo mutante Ok? O nível 31 Ele tem 1322 de vida 430 de ataque E produz mais de 35 mil moedas depois de 3 horas Ok? Agora vamos para o quarto e último fase Ok, jogadores? Vambora dentro Esse clone apavorante Pode chegar a 9 metros de comprimento Sendo que a previsão dos cientistas É de que chegaria a 12 metros Olha aí Se o microporçal tivesse sobrevido por mais anos Ele poderia chegar a 12 metros de comprimento Caraca! Acho que é maior que... Com certeza sim É maior que uma moto Mas com certeza sim É maior do que um fusca Imagina a comparação de tamanho Do microporçal de 12 metros de comprimento Com o tamanho de um fusca Imagina! Tá? Aqui ó Olha só Para vocês terem uma noção Para vocês terem uma noção Um comprimento da cabeça até o rabo Do microporçal Olha isso Olha isso Olha isso aqui Olha isso Mano do céu E também Para vocês verem aqui Como é que é a boca do microporçal Olha só Mano é isso Caraca mano Chegar até Chegar até mesmo É muito belo É belo mesmo em minha opinião Olha isso A boca toda aberta Mas Lembrando galera Que essa pergunta É muito simples Ok? Essa pergunta é muito simples Eu tenho certeza Que vocês se lembrarão Ok? Essa pergunta do microporçal É muito simples Ok? Sendo que eu nem pesquiso No Google Qual é a resposta Qual é o nome Qual é o... Né? Bom Eu fui até em busca Da resposta Eu fui até em busca Da resposta Olha para vocês terem uma noção Pergunta Eu nem fui em busca Da resposta Ok? Sendo que a resposta Já estava em um daqueles fatos Ok? E... Bom Bom É o seguinte Esse aqui É a primeira partida Do evento Da demandada De cenozoicos Ok? Que é um evento Que eu falei para vocês Que acontecessem Várias sequências De criaturas cenozoicas Ok? No... Sendo que... Nós estamos quase Para alcançar os 40 episódios Até agora De GSL do jogo Ok? Aqui na primeira partida Enfrentar nove adversários Ok? Como vocês podem ver aqui Eu enfrentei aqui O Asha e Tautério Também enfrentei O outro Também Também enfrentei Um Intelodonte Vocês podem ver que Enfrentei Todas as nove criaturas E a cenozoica Nessas três partidas Ok? Inclusive O Sacastodonte O que mais? Um Oficion Sendo que... Ah! Tem uma coisinha Que eu queria muito Mostrar para vocês Mas acho que não está por aqui não Bom Também nós temos ali O Oficion O Megistotério Também nós temos O Gryptodonte O nível 6 Ok? O que vem aqui? Ok? Então aqui na segunda partida Ó Eu fui com o meu mesmo time Com a mesma quantidade de adversários E eu já comecei enfrentando Primeiramente o Sintetocere Ok? Nível 9 Depois disso eu enfrentei Assim... Mano Mano É que é o seguinte Esse... Pra vocês terem uma noção Eu acho que é essa criatura aqui, tá? Essa criatura da cenozoica Se eu não me engano Essa criatura aqui da cenozoica Ela é conhecida como um porco do inferno Pra vocês terem uma noção Ok? Mas eu acho que é essa criatura mesmo Ok? Essa criatura da cenozoica Ok? Aqui o Arqueototério No nível 9 O que mais? O Unitatério O Unitatério No nível 2 O que mais? Olha só Eu tirei na hora a foto do Yanondote Meu pulando Ai meu irmão Bom, vocês podem ver aí né Que na verdade é o mesmo Também enfrentei o Unitatério Nível 11 Faltando 3 oponentes 3 adversários E faltando 1 adversário Que é o Leon Massupial Ok? Aqui na terceira e última partida Ok? E como vocês podem ver Estamos também tendo O evento da Folha de Titãs Nesse último caso Eu já vou falar pra vocês Ok? E aqui Com 9 adversários Enfrentei o Unitatério Um no nível 3 E outro no nível 4 Ok? E eu já comecei aqui Com a Dinofoboa Sendo que a Dinofoboa Levou uma ação imensa Desses adversários Ok? E aqui Elas Montério No nível 14 O Gryptodonte No nível 3 O que mais? Também O Diprotodonte No nível 10 Ok? O Andres Sarko Nível 7 Olha só? Caraca! Tenho sim a Dinofoboa Mas eu ainda não tenho ela No nível máximo Ok? E aqui pra vocês verem Aqui ó O pacote aqui Do Tossauro Ok? Que foi a criatura mais votada Ok? A criatura mais votada Do público Dos jogadores Então calma aí Que eu vou dar um corte aqui Rapidinho que eu já volto Ok? Bom pessoal Eu tive que dar um corte aqui Rapidinho Ok? E como vocês podem ver aqui Isso aqui É o do Evento da FURI DIGITANES Que vai ser Que estará acontecendo De maio E junho Ok? Nesse ano de 2021 Ok? Olha só Três criaturas foram votadas Pra serem Pra serem decididas Ok? Pra vocês verem aqui O Edestros Olha só O Keleken 20,29% das pessoas Dos jogadores Votaram no Keleken 34,54% dos jogadores Votaram no Edestros Porém 45,26% dos jogadores Votaram mais no Tossauro Ok? E ele foi escolhido E ele foi escolhido E ele foi escolhido Pra aparecer Nesse próximo FURI DIGITANES Ok? E agora Nós vamos Pra pergunta Do Micropossauro Ok? Vou dar mais um corte aqui Que eu já volto Bom jogadores Tive que dar uma olhada aqui Rapidinho Só pra ter certeza Ok? E como vocês podem ver Isso aqui é uma pergunta Lá Que foi lançada lá No Facebook Do Giração de T-Game Onde traduzi pra português Da pergunta diz o seguinte O que O que O que Significa O nome Micropossauro Qual é o significado O nome do micropossauro Ok? Entenderam? O que significa O nome do micropossauro Ok? Opção A Lagarto Com pequenos olhos Letra B Mar Letra C Amfibio De pernas pequenas Ok? Repetindo a pergunta Qual O que Qual é o significado Do nome do micropossauro Qual é o significado Opção A B Ou C Lagarto De pequeno olho Pequeno lagarto Pequeno lagarto Do mar Ou Alfibio De pernas pequenas Ok? Lembrando que Eu Lembrando que Como já falei Eu nem pesquisei Qual era realmente O significado Do nome do micropossauro Ok? Eu nem pesquisei Porque já estava bem Óbvio lá Um dos fatos Que eu mostrei lá Para vocês Os fatos do micropossauro Ok? Então Olha só Repetindo as opções Opção A Lagarto De pequeno olho Letra B Pequeno lagarto Do mar Ou letra C Amfibio De pernas pequenas Ok? Aqui ó E na verdade Eu estou pensando Na verdade Eu estou pensando Em fazer mais um vídeo Para hoje Mas eu ainda vou me decidir Qual esse próximo vídeo vai ser Ok? Eu estou me decidindo Ok? Então Calma aí que eu vou dar o corte aqui Que vocês vão ver Uma imagem Que revela mais ou menos Essa criatura Que virá no fim de semana No torneio Ok? Já volto Bom jogador Eu voltei aqui E hoje eu quero dizer uma coisa para vocês Eu acho que infelizmente Não é o E750 Mas é uma É na verdade Uma criatura Que se vocês forem Para quem Isso aqui Para os jogadores E para as pessoas que acompanham Já assistiu o jogo Por bastantes anos Por bastante tempo Vão perceber Vão montar na hora De que tipo de criatura É essa Ok? 3, 2, 1 E... Bom Sim pessoal Bom Antes de eu revelar Antes de eu revelar Essa criatura Essa criatura Essa possível criatura Que virá no fim de semana Eu vou dizer o que está escrito aqui Ok? Olha só Um ser Está ativo Da área de contenção Ok? Um ser Não foi ver ali Não foi ver ali E na verdade não fez nenhuma diferença Ok? Que na verdade diz assim Um ativo está fora da área de contenção Ok? É isso que está dizendo exatamente Então Já dá para perceber na hora Que tipo de criatura Na verdade Que tipo de dinossauro Poderia ser Sim Se você está confortando Que é a Idominus Hats Sim Você acertou Porque Olhando para Olhando para Essa imagem aqui É muito Comprovado mesmo Que possa ser sim A Idominus Hats Ok? Que é isso? Olhando pelos dentes E bagunçados Já dá para ver muito Óbvio Ok? Dá para perceber muito É óbvio Mas eu tenho que dizer Mano é isso É que tipo Parece que a boca Da Idominus Hats No jogo Está toda vermelha É como se ela tivesse É como se ela tivesse tentado Morder um casco De um anquilosauro Entendeu? Vocês estão vendo que está ali Vermelho ó Próximo às mandíbulas Da Idominus Desse Desse dinossauro Então Da Idominus Hats Então Parece que ela Parece que ela ficou Mordendo o casco Do armadura Do anquilosauro Parece que foi isso Mas Bom Eu vou dar um corte aqui Rapidinho Para eu ter certeza Se não tem mais alguma coisa faltando Ok? Geralmente eu esqueço De algumas coisas Calma aí que eu já volto Bom jogadores Sim Eu estava sim Esquecendo alguma coisa Só que eu fui verificar Ok? Então na primeira partida Aqui do evento Dos monstros Das portuguesas Eu enfrentei aqui Um mosasauro Nível 33 Leitzikits No nível No nível Noventa E um chinatodonte No nível 34 Ok? Leitzikits Mano Como é que alguém Consegue falar uma... Mano Na verdade eu não sei ao certo Qual é o nome Dessa... Dessa criatura aquática Desse réptil aquático Eu não sei ao certo Porque é Leitzikits É assim que eu vou chamar Mano É assim que eu vou chamar Porque não é possível Não sei pelo nome dela Ok? E aqui Na segunda partida Enfrentei um monossauro Nível 37 Um Arquelone Nível 38 Ok? E eu tenho que admitir Que os gilicos no nível Máximo é realmente Muito lindo Ok? Pela coloração Ok? É realmente ó... Agora é a quarta e última partida Onde enfrentei Doze Amonites Eu enfrentei Doze Amonites Um no nível 94 E o outro no nível 92 E o outro no nível 92 E o outro no nível 91 Ok? Mas lembrando que Ainda estamos também Tendo outros dois eventos Que é o evento da... O evento da... Dinogramas O... O evento... O evento da luta por fundos E também estamos tendo O evento das ondas aquáticas Ok? Lembrando que Esses outros dois eventos Eu não vou passar por vocês Porque vai ser bastante coisa Ok? Sendo que eu já passei aqui Para o canal para vocês em vídeo Ok? Então... É isso Como vocês podem ver Até agora eu consegui só duas e... Duas... Até agora eu só consegui Duas medalhas de 25 Ok? Para poder desbloquear O evento da folha de titãs Ok? E mais... Agora... Então é isso Jogadores... Espera aí... Bom... Mas então é isso Ok? Eu vou mostrar para vocês Ok? Isso aqui foi tudo por hoje Espero que vocês tenham gostado E ainda vou ver Se eu vou fazer um vídeo para hoje Ok? Mas aguardem aí Se não tiver Vai ser o mesmo de... Todas vezes Entendeu? Um vídeo a cada um dia Ok? Então muito obrigado jogadores Por tudo Não esqueça de citar os meus pedidos E... Até breve Obrigado também Cento e seis inscritos Cento e seis inscritos Né? Cento e seis inscritos não Ok? Ai... O que foi que eu falei? Obrigado por tudo Obrigado pela quantidade de inscritos Pessoal Muito obrigado mesmo Salve para todos Sendo que... Sendo que mais a frente Eu vou dar salve Para alguns inscritos Calma é que eu já volto Bom pessoal Quero também dar as boas-vindas E um salve para a Viviane Alves Viviane Alves Eu vou passar salve para alguns inscritos Calma que eu já volto Bom pessoal Quero também dar as boas-vindas E um salve para a Viviane Alves Seja bem-vinda E um salve para você Viviane Alves Eu quero que muitas pessoas aceitem meus pedidos Sendo que isso aqui só foi uma coisa temporária Sendo que eu estava planejando um dia dar salve para alguns inscritos Mas eu vou dar salve para alguns inscritos nesse vídeo Então calma aí que vamos para o próximo inscrito O próximo inscrito que eu quero dar salve e dar as boas-vindas é o L.Leoliet Boas-vindas, L.Leoliet e salve para você Eu espero que você ama, eu espero que vocês amam esse canal Eu espero que todos vocês amam esse canal Porque eu estou me esforçando para cada um dos vídeos ser perfeito Então bora para o próximo inscrito Calma aí Aqui, quero dar salve aqui para o DarioDinoNerd2.0 Ok? Salve para você Ok? Vamos para o próximo Calma aí E também salve para o Luiz Gustavo Ok? Salve para você Amor para todos Ok? E o último inscrito aqui Que eu quero dar as boas-vindas E também dar salve Que é o DinoNerd2009 Ok? Seja bem-vindo e salve DinoNerd2009 Ok? Eu espero que você ame o nosso Eu espero que você ame esse canal Porque geralmente vai muito esforço Ok? Esses vídeos assim fazem realmente muito esforço agora Ok? Mas então é isso Muito obrigada aos jogadores Muito obrigada aos queridos Que vocês tenham assistido esse vídeo até o final Então, bom E até o próximo vídeo Não esquece de aceitar meus pedidos Tchau Tchau Tchau